Música Boa tarde, o Plano Notícias está de volta. Após um longo período de pausa por conta da pandemia, o xadrez gigante volta a ter as 32 peças disponibilizadas aos turistas e moradores aqui de Poços. Localizado ao lado da estação Mojana Fepasa e da Praça do Imigrante, o ponto turístico ficou sem funcionar desde o início da pandemia e reabriu hoje. O local é bastante apreciado tanto por turistas em busca de um cenário inusitado para fotografar, tanto por jogadores de xadrez de modo geral. O xadrez gigante vai funcionar das 8h da manhã até as 5h30 da tarde, de segunda a sexta-feira, no sábado das 8h da manhã até as 5h da tarde e no domingo das 8h da manhã até as 1h30 da tarde. Esses horários em que funciona, inclusive, o Centro de Informações Turísticas na Fepasa, que é responsável pela manutenção do ponto turístico e onde as peças ficam armazenadas à noite. A Secretaria de Turismo reforça que é obrigatório o uso de máscara e também a utilização de álcool em gel no local. E olha só essa história. Um homem de 37 anos foi indiciado pela Polícia Civil depois de receber a terceira dose da vacina contra a Covid-19 de forma indevida aqui em Poços. O rapaz foi indiciado por este leonato majorado por ir contra determinações do poder público. De acordo com a Civil, as investigações sobre o caso apontaram que o homem já havia recebido as duas doses de vacina Coronavac. No entanto, o suspeito enganou servidoras de uma unidade básica de saúde e aproveitou de uma falha momentânea no sistema informatizado do registro de imunizados e recebeu a terceira dose da vacina Pfizer. De acordo com o delegado responsável pela investigação, o doutor Tiago Henrique do Nascimento Moreira, a conduta, além de ser criminosa, gera risco para o coletivo e prejudica a ordem de vacinação desenvolvida pelo Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Conforme a Polícia Civil, o inquérito foi concluído e o caso segue agora para os trâmites judiciários. Agora o mercado financeiro. O dólar comercial e turismo opera em baixa, cotado a R$ 5,53, variação negativa de 0,56%. O euro também opera em baixa, cotado a R$ 6,47, variação negativa de 0,46%. A segunda edição do Plano Notícias de hoje fica por aqui. Outras informações você confere durante a nossa programação e pelas redes sociais da TV Plan. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho